Dona Marcilene havia solicitado a presença de nossa equipe para acompanhar uma situação em sua rede de esgoto, onde aparentemente precisava de manutenção. Feito a reclamação, ela se surpreendeu com a rapidez na resolução do problema. Em menos de 24 horas, a companhia Águas de Rolim fez a limpeza da rede de esgoto. Prontamente, já me ajudou, já auxiliou, trouxe um caminhão pipa, esvaziou a fossa e a caixinha, e ficou aqui até 7 da noite me dando suporte, porque eu não podia usar banheiro nem pia, e hoje pela manhã eles ficaram aqui até as 11h30 da manhã, limpando a rede e regularizou a situação. Agora é esperar para ver se realmente ficou bom. Eu quero agradecer principalmente ao Claudio, que me deu todo o suporte ontem à noite, ficou aqui até as 7 da noite, e agradecer a todo o pessoal das Águas de Rolim que veio hoje, me deu a devida atenção, e me prontificou um telefone pessoal dele, para que eu possa contatar ele, caso aconteça de novo essa situação. A companhia garante que os serviços serão reestabelecidos, para um melhor atendimento a seus clientes. O que aconteceu no caso de ontem, é que a concessionária teve uma informação de um vazamento no cavalete, chegando no local, encontrou essa desobstrução do esgoto, de imediato a gente já acionou a cliente, foi entender o motivo do que estava acontecendo, encontrou a obstrução da rede, já agimos com a desobstrução, desobstruímos 16 metros de rede no momento, solucionando o problema da consumidora. E assim, em relação às ações que a gente está desenvolvendo, como está um sistema defasado, e a gente está assumindo por agora, as melhorias estão vindo de forma gradativa, não vai ser de imediato, vão ser por etapas, porque a gente também não pode parar o sistema por completo para poder fazer as melhorias, então elas vão vir aos poucos, trazendo esse resultado positivo para a população. A gente tem diversos canais de atendimento, sendo ele o WhatsApp, Facebook, tem a loja de atendimento, também tem o celular 0800, que é 0800 647 6060, as pessoas podem estar ligando lá, que tem uma equipe de call center à disposição.